Amigos e amigas, está começando mais um Plantão Nova TV, em parceria com o Rodrigo Riço, o rei das redes sociais, da página Friburgo Urgente. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou no início da noite desta quinta-feira o mais recente balanço com os números atualizados da pandemia de Covid-19 na cidade. Foram quatro óbitos registrados em 24 horas e Nova Friburgo já tem 120 vítimas fatais para a doença. 2.901 casos já foram confirmados, sendo 386 em profissionais da saúde, com três óbitos confirmados no setor. 64 casos seguem sob investigação, 54 estão em casa aguardando o resultado, 7 estão internados nos hospitais da cidade e 3 óbitos seguem sob investigação. 5.161 testes já foram descartados, de um total de 8.126 testados. 1.305 pessoas já se recuperaram da doença. Termina aqui mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. O nosso portal está na tela, basta você acessar. Tchau.